Olá meus amigos, meu nome é Luciano Couto, estou aqui mais uma vez fazendo um vídeo sobre energia solar off-grid e nesse vídeo eu quero lhes mostrar o esquema de ligação desse sistema solar off-grid, ok? Vamos lá? Vamos dar início ao vídeo, lembrando que esse esquema é um esquema de ligação de 12V e vou lhes mostrar nesse momento, ok? Vamos lá? Aqui se encontram os quatro painéis solares, aqui são os dois controladores de carga, aqui são disjuntores aqui é um disjuntor bipolar, aqui se encontra o inversor de onda senoidal puro e aqui são as três baterias estacionais, ok? Vamos às ligações. Eu liguei esses dois painéis em paralelo com este controlador de carga e esses dois painéis também em paralelo nesse controlador de carga. A ligação em paralelo é simples, o positivo desse painel será ligado com o positivo do outro painel, da mesma forma o negativo desse painel ligado no negativo desse outro painel. O negativo vem para a entrada dos painéis aqui no controlador de carga, da mesma forma o positivo vem para esse disjuntor e do disjuntor vai para a entrada dos painéis aqui nesse controlador de carga. Da mesma forma esses dois, positivo com o positivo e o negativo com o negativo. O negativo vai para a entrada dos painéis no controlador de carga e o positivo vai para um disjuntor e do disjuntor vai para a entrada dos painéis no controlador de carga. Observação, se caso você for usar dois ou mais controladores, é recomendado que coloque controladores da mesma amperagem e se for possível da mesma marca, ok? A entrada das baterias no controlador de carga, como são dois, aqui eu fiz a ligação do negativo da bateria desse com o negativo da bateria deste. Eles se unem aqui. Da mesma forma o positivo, positivo da bateria desse vai para o positivo da bateria desse, ok? Seguindo do positivo para o positivo da bateria e o negativo para o negativo da bateria, ok? As baterias também estão ligadas em paralelo. Positivo com positivo com positivo e negativo com negativo. Observação, as baterias, se caso você for usar duas ou mais baterias, é sempre bom colocar baterias de mesma amperagem, ok? Esse fio positivo liguei para este disjuntor e do disjuntor liguei o meu inversor. O negativo do inversor pode ser ligado direto no negativo da bateria, ok? E aqui já é a saída do inversor em corrente alternada. No meu caso, aqui é de 220. Ele vai para este disjuntor bipolar e do disjuntor segue para a residência ou cargas que você for ligar no sistema solar, ok? Espero ter ajudado aos amigos. Quem gostou, dá um curtir, se inscreve no canal para que possa receber mais informações sobre energia solar off-green, ok? Até o próximo vídeo!